Boa vinda a todos. Boa vinda a todos. Boa vinda ao primeiro rumo ao PPP Américas. Nós gostaríamos de avisar que há tradução simultânea em português e espanhol. E para dar início ao evento, recebemos o representante do Grupo BID no Brasil, Morgan Doyle. Morgan é o representante no Brasil desde março de 2020, supervisionando a programação do banco e o diálogo com o país. Em seus 23 anos de carreira no BID, foi representante no Uruguai, no Equador, e foi assessor principal para a Vice-Presidência de Setores e Conhecimento. Morgan. Muito obrigado, Carolina. Bom dia a todas e a todos. Gastão, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar nesse primeiro evento público para a preparação do PPP Américas 2021, que a gente está muito empolgado com essa pauta. Cumprimento aqui os membros do painel, nosso painel, o Mário Engler, o Gilson Carvalho, Carla Bertoco, a Tarsila Jordão. Também gostaria de agradecer a presença do secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, que muito nos honra com sua presença hoje. Sendo o primeiro de uma série de eventos que seguirão, este tem especial importância para abrir o debate e os temas que vão nos conduzir até o PPP Américas, lá em São Paulo, neste ano. Como representante do grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui no Brasil, fico muito feliz com a realização desse evento tão emblemático no país, especialmente neste momento, em que precisamos concentrar esforços para a retomada da economia. O PPP Américas é o mais importante fórum de discussão sobre parcerias público-privadas da América Latina e do Caribe, e este primeiro encontro apenas é uma amostra do que se está preparando. E justamente para se somar a estes esforços de retomada, também vamos realizar no Brasil o Brazil Investment Forum, para apresentar as oportunidades de investimento no país. Já deixo o convite a todos. Este vai ser agora, no último dia de maio, 1º de junho. No BID, temos a convicção que os PPPs são um dos principais caminhos para alavancar os investimentos em infraestrutura nos países que apoiamos. Só no Brasil, estimamos que será necessário investir R$ 110 bilhões de dólares o ano até 2040 para atender às necessidades de infraestrutura do país. Temos acompanhado de perto a pauta das PPPs dos governos, e temos também que trabalhar tanto com o lado público, para a estruturação das operações, quanto do lado privado, com o financiamento às empresas e aos projetos mesmos pelo BID Invest. Mas sabemos que uma das grandes dificuldades no Brasil e nos demais países da região é estruturar projetos que alcançam todas as características necessárias para uma operação eficiente, desde a conceptualização e modelagem até, lá na punta, a alocação dos riscos entre os parceiros e a execução e operação das obras. Nossos levantamentos apontam que, na região, em total, um de cada três dólares investidos pelo setor público em infraestrutura é perdido em sobrecostos e atrasos que poderiam ser evitados com o melhor planejamento. Isso nos mostra que é possível fazer mais e melhor infraestrutura utilizando menos recursos. Temos uma grande oportunidade de promover um choque de qualidade nas operações, o que também implica fazer ainda mais com menos. Ainda que cada projeto seja diferente e, em cada caso, país ou região apresentem particularidades que o fazem únicos e desafiantes a cada situação, a experiência do trabalho do BID na região e o conhecimento compartilhado mostram que é possível identificar leções aprendidas, leções que nos permitam repetir acertos, evitar erros. A sistematização das experiências se converte em informação e a correta análise da informação acaba transformando-se em evidência e, portanto, em conhecimento prático aplicado. Por isso, desde o ano passado, com o apoio dos governos e instituições da pesquisa da América Latina, impulsionamos a criação da rede de análise de boas práticas em parcerias público-pervadas, a rede APP, com um bem público regional para contribuir com esse objetivo. O objetivo é melhorar o desenvolvimento da infraestrutura na região em termos de qualidade, sustentabilidade e eficiência. Por meio da rede, unimos experiência e conhecimento de diferentes atores da região, bem como os centros reconhecidos por prestígio na análise abrangente da infraestrutura, desde os marcos regulatórios, fiscais, institucionais, que sejam necessários, até as análises de viabilidade e estruturação de projetos, abarcando, da mesma forma, questões de financiamento e riscos mais relevantes para a região. Assim, para a décima edição do PPP Américas, que ocorrerá no segundo semestre deste ano, queremos nos aproximar das discussões dos profissionais, dos acadêmicos, dos consultores, especialistas em todo o universo das PPPs, de ambos os setores, e não apenas no Brasil, para que o PPP Américas possa trazer o que está realmente acontecendo na região. Esse é o motivo pelo qual contaremos com a experiência e conhecimento dos colegas da rede APP, que congrega centros de reconhecido prestígio, como a Fundação Getúlio Vargas, que apresenta um dos seus estúdios hoje. Esta série de eventos vai trazer a cada mês debates relevantes dentro da agenda de conhecimento de PPPs do BID, sobretudo em colaboração com importantes centros de pesquisa e em conexão com aqueles que se dedicam ao universo dos projetos do PPP no dia a dia. A visão da academia e das tomadoras de decisão são importantíssimas para pensar os projetos do PPP, principalmente para levar em consideração os impactos profundos que a pandemia gerou, tanto em contratos em vigor, quanto em projetos que estavam por começar. As condições fiscais dos países e da nossa região aumentam a pressão sobre os investimentos privados de qualidade. Nesse sentido, precisamos dar escala a projetos bem desenhados, preparados, executados, com bom equilíbrio financeiro, riscos bem alocados e visando projetos sustentáveis em todas as esferas, social, ambiental, fiscal. Sobretudo se quisermos diminuir a brecha de infraestrutura no Brasil e os países vizinhos. Em nome do BID, agradecemos aos colegas que colaboram com a rede APP e a Fundação Getúlio Vargas pela colaboração na produção deste estúdio. E aos panelistas e debatedores que aceitaram nos contar um pouco mais do caso, sobre suas experiências e perspectivas. também agradecemos ao governo federal por meio do PPI e ao governo do Estado de São Paulo pela realização do PPP Américas. Estou muito ansioso de escutá-los. Muito obrigado. Devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Morgan, por essas palavras de abertura. Quisera recordar a todos que há tradução simultânea ao espanhol. E agora passaria a palavra para o Gaston Astesiano, que é o chefe da equipe de PPP da vice-presidência de países do BID. Ele entrou no BID em 2002, passando pela divisão de energia, nomeado assessor operativo do Departamento de Infraestrutura, designado assessor sênior da vice-presidência de países. E desde novembro de 2017, lidera a equipe PPP do BID, criada especificamente para coordenar a assistência técnica do grupo BID em temas de PPP. Gaston, por favor, nos conte um pouco mais sobre o PPP Américas e as atividades da rede. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Morgan. Bom dia a todos. Obrigado por essas palavras de abertura, Morgan. Sem dúvida, esse evento é evidência do trabalho do BID, com uma visão do grupo que, através do PPP, sua articulação com colaboradores, tem desenvolvido no último ano. Tanto os documentos de discussão e preparação ao PPP Américas, quanto a consolidação da rede PPP, como bem público regional, como bem señalou o Morgan, são iniciativas muito importantes, como resultou Morgan, para que o BID esteja sempre em um diálogo de pessoas e os países e os profissionais de diferentes setores que envolvam as parcerias público-privadas. Comprometendo aos professores Isadora, Luciana e Gesta, a partir da FGV, com quem temos colaborado nos últimos meses, todos os colaboradores e membros da rede PPP, agradeço também de antemão aos panelistas, Tarsília, Carla, Mário e Gilson. Também ao interesse do secretário da CIA de participar do evento, eu quero agradecer especialmente. Por sei que a apresentação do estudo de hoje pela Fundação Getúlio Vargas e a discussão com vocês, moderada pelo Reinaldo, com certeza será excepcional. Esperamos que muito tenha mais apresentação para vocês nos próximos meses, como falou o Morgan, um por mês daqui a realização do Proveio Américas esse ano. Temos a intenção de passar por temas de financiamento de projetos, discussão de ferramentas, de valor por dinheiro e de utilização de outros instrumentos e melhores práticas na região. Uma discussão dos impactos do COVID, tanto nos contratos em execução quanto em projetos em preparação e isso com a parceria de RGB, entre outros temas que vamos discutir. Também no PPP América estamos planejando para que vocês que nos acompanham online possam ter a melhor experiência possível. O evento será transmitido totalmente online e os participantes terão acesso a uma plataforma interativa em que poderão assistir aos debates e ao conteúdo e encontrar novas conexões através da ferramenta de matchmaking para reuniões one-to-one. Acompanhe nossos eventos e teremos mais novidades sobre como participar. Logo mais, Ancor, nosso coordenador da RGAPP, nos contará mais sobre o novo ciclo de consulta pública e a elaboração dos estudos da RGAPP para 2022. Muito obrigado. Muito obrigada, Gaston. Dessa forma, passamos a palavra ao Ancor Soares, que é doutor em economia, especialista em RGAPPs do BIT e coordenador da RGAPP. Ancor? Muito obrigado, Carolina, e muito obrigado a Gaston e a Morgan por as palavras de abertura. Me permito, e disculpen, falar em espanhol, mas recordar que temos tradução simultânea para todo o evento, português e espanhol. E me gostaria de continuar as palavras de Morgan e de Gaston, dizendo que para nós realmente é uma prioridade trabalhar no desenvolvimento de dados, análisis, evidências que nos permitem melhorar a maneira que desenvolvemos e apoiamos o desenvolvimento de política pública e apoiamos e melhoramos o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. A RGAPP nasce como uma demanda de diferentes governos da região e o objetivo principal é coordenar a demanda de conhecimento práctico aplicado das diferentes unidades de APP e equivalentes e governos em geral de la região e os oferentes todos aqueles desenvolvedores de conhecimento e informação e evidência que ajudam a melhorar o desenvolvimento da região. De esta maneira a rede se constitui para dar resposta a essas demandas identificadas. É por isso que os trabalhos que vamos a estar presentando ao longo das diferentes sesões e hoje em concreto este destinado a APP de infraestrutura e mercado de capital respondem a demandas identificadas realizadas por os governos. De este modo desenvolvemos informação e desenvolvemos trabalhos e evidências que dan resposta das necessidades actuales dos diferentes governos da região. Como podem ler, o objetivo principal é conectar por tanto estas demandas públicas de conhecimento com o desenvolvimento de investigação aplicada, sistematizar a informação que nos sirva para melhorar aqueles insumos que aportamos ao análise e desenvolvimento de projetos e, definitiva, generar e coordenar a evidencia existente através do desenvolvimento de trabalho analítico. De esta maneira generamos um espaço de conhecimento e de cooperación entre os diferentes atores dos sectores públicos e privados para melhorar o desenvolvimento da infraestrutura na região desde um ponto de vista de sua eficiência mas também e muito importante desde o ponto de vista de sua sostenibilidade tanto ambiental, social como fiscal. O objetivo e o que temos realizado durante o ano de creación da rede é trabalhar em cinco grandes áreas que são regulación e institucionalidade preparación e estruturación de projetos financiamento de projetos gestión de riegos e monitoreo e evaluación desempeño e impacto e generar insumos que bem poden responder como estilos análisis de casos sectores análisis de mercados assim como grandes reportes e coordenaciones con todo o objetivo de documentos de economía e política de infraestrutura. Durante este último ano hemos desenvolvido diferentes trabalhos de investigación com as principais instituições punteras da região universidades think tanks etc. Neste caso concreto estamos muito contentos de poder ter este primeiro evento de colaboración conjunta com a Fundação Getúlio Vargas com quem temos estabelecido um partnership estratégico para trabalhar em cinco de os temas fundamentais que nossas contrapartes os diferentes governos da região han estabelecido como prioritarios e que dada a relevancia da experiência brasileña no desenvolvimento de APP e o gran mercado que supone e legal esta participação privada nos sectores de infraestrutura consideramos que é muito necessário conhecer a experiência brasileña saber e compartilhar conhecimento entre uns e outros e extraer leções de o que sem dúvida pode considerar um caso de êxito na atração de participação privada não quisiera sacar muito mais tempo da apresentação dos colegas da Fundação Getúlio Vargas e posteriormente do debate entre os diferentes participantes a os quais estamos muito agradecidos por participar nesta discussão de alto nível compartilhando nosso portal da rede de APP onde podem encontrar tanto toda a informação que se desenvolve no contexto da rede como assim um repositorio de toda a evidencia informação ou análise ordenado por áreas temáticas por sectores por tipologia de recursos que em definitiva serve para criar um repositorio único e consensuado de a evidencia e de toda a informação que nos pode ajudar a melhorar o dia a dia dos projetos na região me gostaria de terminar agradecendo especialmente e passando a palavra aos coordenadores acadêmicos da Fundação Getúlio Vargas Luciana Ramos e ao professor Gêner Oliveira e agradecer a todo o equipo da Fundação Getúlio Vargas por o excelente trabalho conjunto e estou seguro que hoje tendremos uma jornada muito productiva muitas graças e passo a palavra a Fundação Getúlio Vargas Bom dia a todas e a todos é uma satisfação imensa estar aqui obrigada a todo o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento agradeço aí na pessoa do Morgan Doyle e do Gaston especialmente agradeço a brilhante competente e cuidadosa coordenação do ANCOR alemã desta iniciativa por coordenar essa iniciativa no BID então eu estou aqui em nome da Fundação Getúlio Vargas para agradecer em primeiro lugar essa parceria estabelecida com o BID para a realização do projeto que atualmente é intitulado Análise Geral das parcerias público-privadas em todas as suas fases diagnóstico experiências e lições aprendidas no mercado brasileiro para a América Latina e Caribe eu também quero aqui agradecer ao professor Gésner Oliveira e também a professora Juliana Palma pela coordenação acadêmica do projeto e agradecer imensamente a Isadora Cone pela sua brilhante condução desta iniciativa essa parceria ela foi fundamental para viabilizar a produção de conhecimento qualificado e inovador sobre o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil essa parceria sem dúvida ela potencializa os esforços da fundação em disseminar os diagnósticos e as análises no cenário nacional e também os nossos esforços em concretizar a nossa intenção de se inserir neste debate internacional de ponta que está sendo desenvolvido na região da América Latina e Caribe especialmente por meio desta rede de análises e boas práticas em parcerias público-privadas aí bem descrita pelo ANCOR essa iniciativa é importante que se diga ela está perfeitamente alinhada justamente aos objetivos institucionais da fundação Getúlio Vargas que é de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e inserir o país no cenário internacional essa parceria também está em consonância está em linha com os objetivos da escola de direito de São Paulo da fundação Getúlio Vargas onde eu sou professora e também coordeno as pesquisas jurídicas aplicadas e por que que está em consonância também com os objetivos da escola de direito de São Paulo justamente porque essa faculdade ela busca tanto o aperfeiçoamento quanto a universalização do estado de direito no Brasil com especial atenção ao mapeamento na produção de diagnósticos precisos e qualificados e também no que diz respeito a qualificação das instituições que são as responsáveis pela interpretação e aplicação do direito então o que nós esperamos é que essa interface com o BID se fortaleça ainda mais para que possamos estreitar os laços com as principais iniciativas internacionais em curso e para que também possamos construir pontes estratégicas com outras universidades que estão produzindo conhecimento sobre o tema então nós da FGV estamos realmente muito empenhados em contribuir para a construção desse hub de produção acadêmica produção técnica e de acompanhamento do desenvolvimento das parcerias público-privadas na América Latina e Caribe em todas as suas fases eu gostaria só de registrar aqui também que o diretor da escola de direito de São Paulo da fundação Getúlio Vargas o professor Oscar Vilhena Vieira está prestigiando essa iniciativa e cumprimenta a todos em especial também os panelistas e todos os que estão envolvidos na construção e no desenvolvimento desta iniciativa sem mais delongas eu já gostaria de passar diretamente a palavra ao professor Gessner Oliveira um dos coordenadores acadêmicos dessa pesquisa e desejar um excelente evento a todos e todas muito obrigado muitíssimo obrigado é uma enorme honra satisfação participar desse evento acho que tão bem situado a conjuntura mundial e da América Latina pelo Morgan Gaston pelo Anchor e a professora Luciana chamou a atenção do desejo da fundação Getúlio Vargas de participar dessa iniciativa tão meritória que é importante para o desenvolvimento nós estamos convictos e não só os problemas de curto prazo muito importantes associados à crise da Covid e abordados aqui na agenda mas também as estratégias de médio e longo prazo apontam para o fato de que o crescimento da infraestrutura a infraestrutura é a fronteira de expansão para as economias emergentes em geral para o Brasil e para as economias latino-americanas e um desenvolvimento da infraestrutura sustentável nesse sentido como coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais é uma particular satisfação poder aprender em Piraxim e conhecer as experiências de tantos outros países hoje nós teremos a importante discussão que será conduzida pela Isadora Coen a respeito do financiamento e mercado de capitais financiamento de infraestrutura e mercado de capitais eu chamaria atenção pela importância também dos quatro outros temas que serão abordados dos arranjos institucionais ótimos dos passivos contingentes das concessões parcerias e o impacto da COVID e faremos também uma discussão de um conceito importante de Value for Money e em todos esses temas nós já na discussão e o Anchor tem trazido de forma muito produtiva isso vários outros nos workshops que foram realizados também foi trazido a Isadora conseguiu reunir um grupo excelente desses atores e juntamente com a Luciana Palma tenho tido a satisfação de acompanhar esses trabalhos eu acho que isso certamente será esse intercâmbio certamente trará um aporte de experiência fundamental tanto no caso brasileiro no governo federal nos governos estaduais e nos governos municipais o que se observa é que falta muito em relação a uma sistematização da experiência de parcerias públicas privadas nos vários segmentos países o estudo de casos hoje veremos um estudo de casos particularmente interessante o estudo de caso é extremamente útil para esse tipo de discussão eu tenho certeza teremos uma excelente discussão e a Isadora Cohen passará agora a discutir o tema de hoje Obrigada professor Gessner muito obrigada professora Luciana também pelas palavras e por todo o apoio que foi fundamental para a concretização desse projeto aqui pelo lado da Fundação Getúlio Vargas queria aproveitar e também agradecer imensamente a Carolina Lembo ao Morgan Doyle ao Gaston ao Anchor claro ao Reinaldo que vai aqui conduzir os debates com os nossos panelistas e também não poderia deixar de mencionar a Cláudia e a Ana B que foram fundamentais também para o desenvolvimento dos estudos e para que a gente chegasse hoje aqui nesse evento tão bacana que antecede o PPP Américas que promove um esquenta para o PPP Américas e que também contribui e mostra um pouco da nossa colaboração com a rede APP do Banco Interamericano de Desenvolvimento e que tem sido uma jornada de conhecimento muito profunda e muito gostosa então agradecer imensamente por essa oportunidade de nós podermos juntos debater esses temas que como o professor Gerner falou são temas de fronteira são temas de vanguarda e que carecem de uma sistematização carecem de um aprofundamento nas discussões e essa foi a nossa intenção aqui nesse nosso primeiro tema de debate que como bem foi falado trata da tentativa de se conceber projetos que sejam financiáveis a partir de um project finance sem recursos aos patrocinadores por meio do desenvolvimento de ferramenta de capitais como se não bastasse o tema já ser complexo por si só e fronteriço âncora e reinaldo assim como professora Luciana professor Gessner e professora Juliana Palma tentaram adotar e nos trouxeram o desafio de adotar como metodologia uma visão muito prática e muito aplicável desses institutos seguindo em frente então para que a gente possa falar aqui sobre as considerações a respeito do tema como disse mesmo o professor Gessner adotamos como ponto de partida uma análise de caso muito interessante que é o caso da Entrevias como vocês sabem os nossos coordenadores a gente até passou rapidinho aqui pelos slides são professora Luciana nossa coordenadora institucional que faz todos os trâmites dentro da FGV sem a qual mais uma vez esse projeto certamente não teria andado da melhor forma possível como andou professor Gessner que o Anchor e a professora Luciana que já apresentaram mas que enfim vem colecionando resultados muito positivos em toda a sua atuação tanto no setor público quanto no setor privado e vem aí desenhando os caminhos da infraestrutura do ponto de vista econômico professor da casa excepcional profissional que tem aí nos orientado e norteado assim como a professora Juliana Paula que é coordenadora do grupo público da Fundação Getúlio Vargas na FGV Direito e vem aí orientando também cada passinho dessa jornada acadêmica então eu não poderia deixar de agradecê-los mais uma vez e também agradecer a nossa equipe técnica o Pedro Janine e o João Kenji que foram os verdadeiros responsáveis por esse estudo que mais uma vez é o Esquenta aqui para que a gente possa ter essa discussão sensacional que com certeza vai ser conduzida como sempre com muita excelência pelo Reinaldo com os nossos incríveis debatedores professor Mário Engler professora Tarsila Jordão também secretária do Estado de São Paulo o nosso CFO Gilson Carvalho que está envolvido até o fim nesse case que a gente vai explorar hoje que é a Entrevias e a doutora Calabertoco que foi também secretária do Estado de São Paulo e esteve envolvida em toda a estruturação aqui desse case então seguindo adiante nós vamos falar um pouco sobre a Entrevias a Entrevias foi um caso muito particular no contexto brasileiro porque foi um projeto que foi financiado 100% no financiamento de longo prazo foi feito 100% por meio de um título do mercado de capitais são as debêntures incentivadas como a nossa incumbência aqui dada pelo âncora pelo Reinaldo era tratar um pouco do contexto brasileiro nós achamos que faria muito sentido até porque as debêntures estão hoje sendo discutidas também no âmbito do poder legislativo executivo enfim e tem sido aí um dos temas mais discutidos no Brasil no que diz respeito ao financiamento privado da infraestrutura então vamos falar um pouquinho mais sobre o caso Entrevias que foi uma concessão rodoviária realizada pelo estado de São Paulo e que teve como vencedor pela primeira vez um fundo de investimentos que é o Pátria uma investida inclusive do Blackstone então aqui a gente tem as principais características desse case para que a gente possa ir mergulhando no cenário no contexto em que as discussões que vão ser feitas pelos nossos panelistas estão inseridas esse projeto era um projeto muito interessante num contexto particularmente complexo no Brasil afinal de contas ele foi estruturado em 2014 e 2015 um contexto de crises e dificuldades fiscais orçamentárias além de crises também ou restrições do ponto de vista institucional nós vivíamos a Lava Jato de uma forma muito acentuada e também tivemos o impeachment presidencial o que trazia um contexto particularmente complexo para o momento em que esse projeto foi estruturado um projeto ambicioso a doutora Carla vai poder falar até sobre isso a doutora Tarsila também que vem acompanhando e claro Gilson professor Mário todos eles mas foi um projeto ambicioso que trazia quase 600 quilômetros de rodovias que seriam concedidas com uma duplicação enorme de mais de 200 quilômetros um investimento de quase 5 bilhões de reais 30 anos de uma concessão como outorga que é aquele preço que a iniciativa privada paga no momento da licitação também bastante significativa para aquele momento e vejam que além de enfim a outorga ter sido aí estabelecida em um determinado valor ainda ainda teve uma competição de mercado muito significativa e um ágio muito importante que foi oferecido pelo Pátria o vencedor dessa licitação de quase 130% do valor original dessa outorga fixa esse é um dos elementos interessantes assim como também o fato de existir uma outorga variável nesse projeto que foi inclusive utilizada como um colchão importante para mitigação de riscos também relevantes desse projeto em especial o risco cambial que era um dos principais riscos que era discutido à época em função também do contexto macroeconômico vamos passar adiante para falar um pouquinho mais sobre esse contexto no PPP Américas a Carolina vai poder dizer mais sobre isso futuramente nós estamos discutindo enfim nos eventos preparatórios para o PPP Américas discutimos um tema muito relevante sobre os gates de aprovação e sobre a atratividade de projetos o que confere a atratividade e segurança ao investidor quando ele olha para um projeto de infraestrutura nós bebemos bastante dessa fonte para trazer aqui esse contexto institucional de São Paulo o estado de São Paulo para que a gente pudesse relacionar com esses gates de tomada de decisão do investidor e aqui trazer hipóteses que explicariam eventualmente o fato desse projeto ter sido viabilizado com project finance puro por meio de ferramentas de mercado de capitais então a gente trouxe o contexto de São Paulo que é um contexto de concessões bem sucedidas com uma agência reguladora forte na fiscalização na regulação e no acompanhamento de contratos com uma solidez do histórico pode passar por favor e outro dos gates de tomada de decisão dos investidores diz respeito não só ao panorama institucional que aqui como eu disse era bem sólido estruturado no contexto do estado de São Paulo mas também de aspectos importantes do ponto de vista contratual e no edital e no contrato da entrevista nós vimos uma série de inovações que foram colocadas e testadas naquele contexto eu me lembro muito bem da minha chefe à época nos falando o seguinte essa é a hora de vermos a oportunidade no cenário da crise e testarmos os novos modelos até para que a gente possa atrair novos players e esse contrato e esse edital eles vieram realmente de uma forma emblemática com esse objetivo trazendo várias inovações tanto do ponto de vista de permitir a entrada de fundos de investimento de uma forma muito mais facilitada por exemplo assim como concorrentes internacionais quanto do ponto de vista de trazer de fato um olhar mais inovador mais moderno para os contratos que até então vigoravam em São Paulo essa apresentação ficará disponível então assim como imagino depois do PPP Américas também os artigos então a gente pode depois entrar em cada um desses temas mas eu já chamei atenção para alguns que são importantes vale a pena dizer até antes da gente mencionar aqui e comentar esse slide que está na tela e que é excelente pode manter nele que o contexto macroeconômico como já era desafiador viabilizou viabilizou uma concessão que tinha como premissas da modelagem econômica financeira uma estrutura de capital já muito diferente daquelas que a gente via nos contratos e nos editais anteriores a premissa a premissa para cálculo da TIR do projeto da taxa interna do retorno do projeto levava em consideração uma alavancagem diferente que já tinha como premissa já adotava como premissa parte do financiamento ou parte do provimento de capital advindo de debêntures e uma parte muito significativa também vindo de equity é muito interessante porque esse contexto de desenvolvimento desse projeto da Entrevias ele se desdobra nesse contexto macroeconômico de uma mudança muito significativa dos padrões que eram até então adotados olhando aqui para como de fato esse projeto foi financiado então a gente já está no momento do projeto em que o Pátria venceu a licitação e assinou o contrato com o governo do estado de São Paulo a estratégia ou a engenharia econômico-financeira desse projeto ela foi viabilizada na contração dessa dívida por meio de debêntures incentivadas no valor de um bilhão de reais tendo aqui essas características o que pode eventualmente explicar essa decisão de composição de capital e aí claro que a gente vai ouvir de forma muito mais apropriada pelo doutor Gilson mas uma das questões que a gente viu no nosso levantamento é que existiu uma mudança muito significativa da TJLP para a TLP naquele contexto macroeconômico então o BNDES mudou a sua política de conferir crédito e esse foi um momento histórico interessante então a TJLP que era muito incentivada passou a ser um pouco menos subsidiada e isso também se coaduna com aquele momento político também de ter um arrefecimento do papel do BNDES como provedor de crédito para todos e quaisquer projetos a doutora Carla Bertoco que inclusive foi diretora do BNDES também imagino que comentará sobre isso e a gente tem aqui a assunção nesse momento de uma postura um pouco mais liberalizante do governo então de fato uma tentativa ativa de que os projetos tivessem mais capital privado na sua composição inclusive proveniente de bancos privados ou de títulos do mercado de capitais podemos passar adiante enfim um dos aspectos interessantes que a gente acabou verificando aqui nessa estrutura de capital é que as debêntures no caso da entrevista da entrevista desculpe elas eram conferidas e havia uma customização que o próprio emissor da debênture poderia fazer para a amortização desses papéis junto aos proveitores junto aos próprios debênturistas então enfim além de uma série de outras vantagens aqui que a gente foi percebendo uma questão interessante que vale a pena pontuar é justamente essa que o Pedro está colocando aqui na tela no caso da entrevista todas as debêntures elas foram elas foram emitidas enfim a debênture ela foi lastreada única e exclusivamente em garantias provenientes do próprio projeto e por isso que a gente fala e o Reinaldo Fioraventi nos provocou muito a isso o âncor também a todo instante a olhar para as características específicas do projeto e o lastro dessas debêntures foram única e exclusivamente nos recebíveis futuros desse projeto e nas próprias ações da sociedade propósito específico que foi reconstituída de forma que não havia qualquer garantia dos próprios patrocinadores do projeto então isso é único né é inédito e é muito interessante nesse projeto porque de forma muito pioneira o Pátria conseguiu fazer um project finance non-recourse um puro um project finance puro por meio de ferramentas de mercado de capitais vamos adiante fizemos também enfim aqui a gente tem um pouco mais de detalhes sobre essas debêntures que foram emitidas né a partir da instrução CVM 476 que é por esforços restritos então você tem um limite de investidores qualificados que podem adquirir essas debêntures e o que a gente viu também foi que houve uma demanda muito grande no mercado acho que em função de várias questões tanto do ponto de vista institucional isso eu já mostrei para vocês como São Paulo era sólido o contrato também e o próprio Pátria é um investidor muito importante que passa uma solidez e que transmite ao mercado essa mensagem de que o projeto é enfim é sustentável de que o projeto é um 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 projeto que vale a pena se olhar que vale a pena se investir e aí enfim teve muita demanda apesar de terem sido emitido zumbi a demanda pelos títulos era de o dobro disso e a gente pode depois falar mais sobre isso nas perguntas e respostas que o Reinaldo vai conduzir nós fizemos também uma comparação porque essa era uma das hipóteses e um dos problemas também na nossa pesquisa o âncora e o Reinaldo e aqui já caminhando para o fim nos instigaram muito a pensar sobre isso assim como também os revisores do nosso estudo o próprio professor Mário Engler que nos apresentou uma revisão muito contundente aqui do nosso estudo nos provocaram para dizer mas e as demais debêntures que são emitidas no setor quais são as principais diferenças e a gente foi olhar o João Kenji e o Pedro fizeram aí uma análise sensacional de cada uma de todas as debêntures que foram emitidas nesse setor rodoviário em especial pela CCR pela Eco Rodovias para outros projetos e a gente percebeu de forma geral que muitas vezes esses títulos eram utilizados apenas para fazer reforço de caixa muitas vezes ou refinanciamento de dívidas anteriormente contraídas mas nunca para financiar o projeto como um todo às vezes até para financiar um determinado investimento no âmbito de um projeto e uma outra coisa que era importante é que em todas as debêntures que foram emitidas tanto pela CCR quanto pela Eco Rodovias o mercado exigiu fiança então os títulos foram lastreados em garantias dos patrocinadores então a gente não viu acontecer até então um Project Finance Pure um Pure Project Finance um Project Finance no Recourse antes desse projeto único que foi o projeto da Entrevias vale dizer que aqui ficam algumas perguntas se a gente seguir adiante sobre a replicabilidade desse momento que foi único mesmo e esse é nosso último slide aqui só para algumas reflexões o estudo é mais completo mas claro que a gente quer ouvir os nossos excelentes debatedores e o nosso moderador impecável aqui falando sobre tudo isso mas uma das perguntas que fica é por que que esse estudo esse estudo não esse projeto e essa estrutura de capital ela foi tão única no Brasil inclusive nos projetos subsequentes em que o próprio Pátria foi o vencedor e do Estado de São Paulo em projetos do Estado de São Paulo ainda não tivemos uma réplica dessa estrutura de capital então por que que isso aconteceu será devido às conjunturas macroeconômicas e as características presentes à época não sei é algo para a gente discutir e também incentivar aqui porque de fato o mercado de capitais brasileiro isso ficou demonstrado ele tem o potencial de ser explorado a gente precisa como mesmo o Morgan falou pensar em alternativas de financiamento ao financiamento público quem sabe trazendo mais financiamento privado quem sabe se aproximando mais a infraestrutura se aproximando mais do mercado de capitais e talvez esse movimento legislativo que aí é representado por esse projeto de lei que está aqui na tela 2646 de 2020 talvez pensando em debêntures de infraestrutura e de equacionar alguns dos desafios que são observados no dia a dia das emissões dessas debêntures incentivadas nós tenhamos aí um caminho para o desenvolvimento do mercado de capitais e cada vez um olhar mais profundo para os investimentos que são feitos no universo da infraestrutura mais uma vez queria agradecer em especial a equipe aos coordenadores a FGV ao Banco Interamericano de Desenvolvimento por essa oportunidade tem sido incrível poder colaborar com a rede PPP com o PPP Américas e queria então passar a palavra para o Reinaldo o cheiravante ou para a Carolina Carolina Leimo que vai apresentar o nosso incrível moderador que foi aqui revisor também do nosso projeto e do nosso trabalho muitíssimo obrigada Isadora pela essa brilhante apresentação e por todos da FGV que trabalharam nesse importante estudo então de fato a gente tem debatedores excelentes e para coordenar esse debate eu peço que o Reinaldo Fioravante o faça ele é especialista líder no departamento de infraestruturas do BID e atualmente se enfoca na estruturação de PPPs ele possui mestrado em políticas públicas pela Universidade de Harvard e em supply chain pelo MIT e é doutor em engenharia de transportes pela Unicamp Reinaldo Obrigado Carolina boa tarde a todos obrigado Isadora pelos elogios que não são tão merecidos eu diria mas tudo bem eu agradeço quero agradecer a liderança do BID e da FGV pela parceria eu acho que a parceria do BID com a FGV no tema de infraestrutura já não era sem tempo eu acho que é uma parceria muito promissora e que nos dá muita alegria de fazer parte então eu agradeço e agradeço a apresentação brilhante da Isadora eu acho que a apresentação da Isadora nos dá aí um material muito interessante para fazer essa conversa e fazer essa reflexão mas obviamente eu quero agradecer aos membros do painel aos quais é um painel de peso e aos quais eu apresento agora mais formalmente nossa primeira panelista é a Tarsila Rei Jordão bom dia Tarsila boa tarde a Tarsila é subsecretária de parcerias do Estado de São Paulo professora na FGV Direito de São Paulo doutora em Direito Público pela Science Po de Paris mestre em Política Comparada pela London School of Economics e foi diretora da Unidade de Parcerias da Prefeitura de Salvador e consultora do AFC exatamente participou do projeto Entre Vias como consultora do AFC nosso segundo painelista é o Mário Engler Pinto Júnior doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo professor e coordenador do mestrado profissional da FGV Direito São Paulo procurador do Estado Aposentado do Estado de São Paulo presidente do Conselho de Administração da Sabesp e da Corsan membro da Câmara de Arbitragem de Mercado da B3 a Carla Betopo boa tarde Carla é partner da Mauá Capital conselheira da Corsan foi diretora do PNDS e presidente da Sabesp obrigado Carla e finalmente mas obviamente não menos importante Gilson Gilson Oliveira Carvalho é CFO das Concessionárias Entre Vias Eixo São Paulo e CART todos os investimentos do Pátria graduado em Ciências Contáveis administração e direito possui MBA em Mercado de Capitais pela USP e em Marketing pela FGV foi CFO e CEO do Banco FIIs e CEO da Fiat Chrysler Finanças como vem um painel de muita responsabilidade para a gente coordenar e agradeço a todos pelo interesse e pela disponibilidade de participar então a dinâmica do painel a gente vai como a Isadora muito bem comentou a gente vai usar o estudo de caso da Entre Vias mas vamos ampliar um pouquinho e eu vou fazer perguntas alternadas aos membros do painel mas por favor se vocês querem intervir numa resposta de outro fiquem à vontade é só me avisar que a gente a gente coordena a ideia é ter uma conversa fluida tudo bem então vamos lá eu quero começar então com o professor Mário professor o senhor conhece profundamente o governo tem uma participação ativa no mercado e agora olha esse contexto do investimento de infraestrutura sobre a perspectiva acadêmica também minha pergunta é como o senhor vê a evolução desses modelos de contratos de concessões no sentido de atrair mais de diversificar operadores de diversificar financiadores e de diversificar instrumentos em geral será que o caso da Entre Vias e a Isadora comentou isso é um caso único eu vou até usar um termo que o professor não usava será que é um hipopótamo no deserto é um animal que se desenvolve num contexto que não é não é apropriado ou é um passo numa evolução natural na evolução que a gente que a gente busca que o país busca que os estados buscam no sentido de de melhorar e inovar nos contratos eu queria um pouco a reflexão sobre isso e será que daqui para frente a gente está evoluindo continua evoluindo dá para fazer isso na dimensão dos contratos ou a gente precisa de reformas mais estruturais para conseguir e continuar repetindo esses casos como da Entre Vias então queria para começar a conversa eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso bem Reinaldo eu queria agradecer a oportunidade aos nossos anfitriões a oportunidade de estar participando desse painel ao BID a equipe da FGV a qual eu pertenço como professor e coordenador do mestrado profissional da escola de direito especialmente a Isadora enfim fizeram um trabalho aí de registrar um caso e fazer reflexões análise sobre esse caso esse é um modelo de pesquisa que eu defendo muito no mestrado profissional ele realmente é muito útil as lições aprendidas eu sempre costumo dizer que às vezes os casos que deram certo ensinam mais do que aqueles que deram certo porque às vezes quando dá certo você não sabe exatamente porque deu certo tem muitas variáveis mas quando é errado fica mais fácil sem identificar a variável que levou ao fracasso do projeto que é um projeto que deu certo a gente pode especular muito sobre as razões que contribuíram para esse sucesso mas a pergunta que me foi dirigida aqui pelo Reinaldo ela é um pouco mais ampla uma pergunta de framework eu diria minha avaliação é de que o Brasil tem um marco legal adequado para o setor de infraestrutura nós temos uma lei geral de 95 passou por alguns ajustes ela é que tem dado espaço a essa criatividade inovação na modelagem contratual isso é muito positivo e essa lei geral Reinaldo ela convive com leis específicas de aplicação setorial nós temos aí o setor elétrico que tem uma legislação própria bastante madura que impacta sim essas questões de inovação contratual a qual você se referiu e nós temos agora o setor de saneamento básico que vai no sentido contrário em vez de restringir de dar liberdade para modelagem contratual a ideia ali é criar uma minuta padrão que vale para o Brasil todo ninguém ainda tem clareza de como isso vai ser feito mas tem as suas razões ali tem uma dispersão regulatória que é problemática ela de certa maneira assusta o investidor privado então ali tem a sua lógica nós estamos falando onde que aconteceu o case da entrevista ele aconteceu num setor que não é uma indústria de rede quando falo setor elétrico e setor de infraestrutura são indústrias de rede estão sujeitas tem mais espaço para uma regulação discricionária o contrato talvez tenha um papel diferente daquele que tem em outros setores em que a regulação não tem essa característica e não é uma indústria de rede então o setor rodoviário onde aconteceu o projeto de entrevistas eu diria que o setor de mobilidade urbana vai um pouco nisso recentemente a licitação em São Paulo e aí a Tarsila parabenizo a Tarsila por esse excelente trabalho das linhas 8 e 9 da CPTM que aproveitou muito esses ensinamentos que foram trazidos concretizados com o projeto entrevia na época que a Carla liderava isso na subsecretaria de parcerias depois sucedida pela Tarsila a Isadora também teve e eu acho que ali tem uma virada ali claramente é um ponto de inflexão agora o que se percebe é que nos projetos que sucederam no estado de São Paulo como a Estrada do Pipa como esse agora das linhas 8 e 9 da CPTM você sempre percebe um aprimoramento incremental um aprimoramento incremental eu acho que nesses setores rodoviário mobilidade urbana aeroportuário eu diria que também tem muito espaço para inovação contratual ferroviário um pouco um pouco menos porque ali também de certa forma é uma indústria de rede então eu diria que a legislação é boa ela convive com legislações setoriais e questão de modelagem contratual é de fato o grande desafio é um desafio que tem que ser visto como uma questão de Estado não uma questão de governo acho que se o marco legal é bom se existem fontes de financiamento acho que o caso da Entrevias é paradigmático esse respeito modelar bem um projeto de infraestrutura tem que ser visto como uma ação de Estado e não uma ação de governo porque se ficar muito ligado ao calendário político isso prejudica isso impacta negativamente esse esforço de modelagem às vezes se consegue fazer isso o Carlos adora conseguir o Tarsila também no tempo de uma gestão de governo mas cuidado com o trade-off da pressa de repente a modelagem e contratual não é boa e é essencial não adianta você ter um excelente marco legal como nós estamos vendo no saneamento é um marco legal muito bom mas o desafio da modelagem se não for bem enfrentado não adianta ter um marco legal muito sofisticado muito aprimorado você me pergunta espaços se esse movimento vai continuar eu acho que sem dúvida nenhuma vai continuar com esses com essas dependendo do setor da indústria de infraestrutura das suas características agora espaços para aprimoramento na lei sempre tem a nossa lei geral ela é bastante ampla por um lado é bom porque ela dá aos gestores e entes governamentais competentes a oportunidade de fazer boas modelagens mas ela coloca ela traz o risco daqueles entes públicos não tão competentes fazerem uma com uma moldura legal muito aberta não fazerem boas modelagens então vou dar um exemplo aqui tem onde que a lei pode ser melhorada por exemplo nós estamos vendo aqui que os contratos mais recentes de setores onde a regulação contratual é predominante isso está presente aqui no caso Entrevias trabalham com uma ideia de revisão ordinária do contrato que não é a revisão ordinária tarifária revisão tarifária periódica dos contratos do setor de saneamento elétrico mas isso é muito interessante é muito importante isso não está cravado na lei de uma forma muito clara talvez isso aí seja um espaço de aprimoramento vou dar só mais um exemplo embora tenha vários outros aqui para também não monopolizar o tempo a questão da indenização do cálculo da indenização pelos investimentos não amortizados isso é crucial para o investimento privado o que nós temos na lei 8987 nossa lei geral é uma fórmula muito genérica e alguns contratos repetem repetem a lei quer dizer isto não não resolve é e conectado precisa talvez uma lei que dissesse olha essa é a solução default se o contrato não disser nada é isso que vale agora dá um espaço para eventualmente fazer adaptações e situações concretas e conectado com isso viu Reinaldo e aqui eu encerro a minha fala nós vivemos recentemente a questão da encampação tentativa de encampação da linha amarela do Rio de Janeiro essa questão como é que se paga a indenização da encampação o que é indenização prévia isso no meu modo de ver é um ou o contrato resolve isso se ele for bem modelado mas você está lidando com o Brasil continental país continental nem todo mundo tem a mesma competência de modelagem então ali a lei tem alguns espaços que ela poderia ajudar sim então com isso eu eu encerro aqui a minha primeira manifestação muito obrigado obrigado professor não muito interessante eu acho que além disso tem a questão da continuidade né como a Isadora falou quer dizer o estado de São Paulo tem tido continuidade na inovação né isso passa uma mensagem uma pensagem clara quero aproveitar então e ir para a Carla Carla você estava no governo no momento do contrato da Entrevias e a pergunta é mais sobre esse processo interno né de convencimento de tomada de decisão no sentido de desenhar essa modelagem para em alguns aspectos como o estudo mostra né por exemplo favorecer a capacidade financeira vis-à-vis a capacidade técnica né que é uma discussão que não é trivial dentro de um governo dentro das áreas técnicas eu tive a oportunidade de participar na discussão das concessões de aeroportos federais anteriormente não na atual e essa era uma discussão longa né quer dizer vou colocar a exigência que um operador tenha experiência de operar tantos milhões de passageiros para entrar no consórcio né quer dizer isso já são barreiras que nos levam ao modelo tradicional de ter consórcios de construtora não que seja isso uma coisa ruim mas se a gente está buscando diversificação esse processo é fundamental então minha pergunta é mais sobre como foi né esse processo interno de negociação e também aproveitando que o professor falou sobre outros setores né ele descreveu muito bem né que o setor de rodovias é um setor maduro e é um setor onde não tem esse componente de rede será que você já está vendo essa evolução nos outros e como isso aplica né essa inovação ok né ok Reinaldo obrigada pela pergunta prazer estar com vocês aqui hoje obrigada aí a equipe da GV e do BID pelo convite e uma alegria estar nesse ambiente assim super super próximo com vocês do BID com o professor Mário Engler com a Tarsila com o Gilson enfim acho que é um ambiente onde a gente pode ter uma conversa muito fluida né sobre como foi aí um pouco dos acontecimentos dessa época uma vez um professor até reclamou comigo e falou vocês estão fazendo uma série de inovações mas não estão registrando a memória disso né a memória de todo processo de tomada de decisão e é um pouco isso que você falou como é que você toma essa decisão como é que essa decisão é amadurecida dentro do governo então é é super bom ter a oportunidade de falar eu acho que aqui o ponto importante para colocar Reinaldo é o contexto daquela época então vamos voltar no tempo cinco anos mais ou menos né e aí a gente tinha um cenário vamos dizer político institucional financeiro super complicado e naquele cenário a gente assume né quer dizer a gente cria a subsecretaria de parcerias e inovação com esse viés né de trazer mais investimento para o estado nos diferentes aspectos aí segmentos de infraestrutura mediante parcerias público-privadas concessões privatizações esse tipo de coisa mas percebe que não estava trivial atrair investimento naquele momento né eu lembro que se falava muito olha a questão do impeachment a questão do lava jato né toda a fragilidade e aí o que acontece a gente falou bom então não adianta começar por exemplo por mobilidade que é um setor que já traz discussões mais complexas vamos começar por um setor maduro setor maduro como falou o professor Marinho rodovia então rodovia dentro de infra era o que tinha de mais arroz com feijão então vamos começar por rodovia e vamos rediscutir o modelo né então a gente criou na época um slogan lá que era o São Paulo segue em frente e dentro desse modelo a gente focou em transportes dentro de transportes a gente optou por iniciar o projeto então você teve que ir filtrando por rodovias por quê? porque rodovias um o conhecimento de modelo contratual do órgão regulador era maior então já trazia um pouquinho de segurança e principalmente como você ia renovar de alguma forma ainda que você adicionasse Greenfield você tinha Brownfield relevante você tinha dados e isso traria mais segurança para o investidor então a preocupação foi olha o ambiente institucional já está complicado não vamos nós criar mais complicação então a gente vai trabalhar com um setor que tem muito dado tem histórico de cumprimento contratual tem ente regulador para preparar então vamos começar com rodovias bom mas aí tá bom e qual o modelo de rodovia? quer dizer São Paulo já vinha de uma experiência super bem sucedida da primeira e da segunda da rodada de concessões quer dizer sempre né 19 das 20 mil das rodovias são em São Paulo blá 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 aquela coisa toda mas não quer dizer que você não podia melhorar até porque a gente sabia de dificuldades particularmente nas funções de equilíbrio econômico financeiro no modelo regulatório vigente aí o que a gente fez foi interessante porque naquela época teve um evento internacional dessa história de PPP um evento aliás do BID mesmo lá no Uruguai e a gente foi conversar e percebe o seguinte que o investimento ou o investidor que fosse escolher investir no modelo de concessões do programa de concessões rodoviárias de São Paulo era o mesmo investidor que estava distribuindo sua carteira com outros segmentos e outros lugares não era assim olha eu quero ter um investimento no Brasil e São Paulo eu tenho lá quer dizer tem o Uruguai foi um evento no Uruguai tem o Chile na América Latina e sobe tem a América Central tem Colômbia que é super bem quer dizer Peru super bem fora que a gente concorria com a então qual que é a conclusão nossa precisamos de um projeto internacional e a gente não sabe fazer um projeto internacional estamos aqui em São Paulo dentro do nosso mundinho então a gente chamou a EFC que é onde a Tarsila começa a trabalhar do lado do EFC naquela época a gente fala olha a gente quer entender o que é a boa prática de um modelo de concessão à luz de um organismo multilateral que tem essa visão macro que a gente não tem tem que lembrar que o poder público aqui em São Paulo o professor Mario Inglês sabe bem a Tarsila hoje mais ainda para você conseguir uma autorização para uma viagem para o exterior nossa mas passa por tanta gente para conseguir aí discutir qual vai ser a diária como paga é um processo tão burocrático que a chance de você conseguir ir para fora experimentar testar hoje obviamente é tudo muito mais fácil com a internet mas não era isso 10 anos atrás mesmo 5 anos atrás ainda não era essa realidade então quer dizer o poder público brasileiro não tinha como beber da fonte das boas práticas internacionais a gente percebe isso e aí começamos a trabalhar com o EFC e dentro desse modelo a gente começa a participar de mais fóruns de mais discussões e começa a entender que para fazer de fato um projeto internacional porque a gente brincava todas as concorrências no Brasil eram concorrências internacionais para a licitação mas a única documento em inglês era o aviso de licitação eu brincava deu no New York Times então tá bom tá indo em inglês agora todo o edital todos os documentos não eram nem em inglês então a gente começa então bom tem que produzir tudo e ao mesmo tempo né para o inglês dois prazo primeiro feedback que eu tive nas conversas era olha vocês dão um prazo de 60 dias ou seja vocês só querem players locais e players o que? construtores então você teve quer dizer hoje a gente fala com naturalidade de 100, 120 dias foi um parto tão difícil quanto deixar de exigir o atestado de capacidade técnica foi aumentar esse prazo foram duas lutas naquela época a Tarsila o professor Mario Engler ele lembrou bem a Isadora também então a gente faz várias mudanças então todo o edital em inglês prazo maior data room só tinha data room pra que? privatização não tinha modelo de concessão IPPP com data room leilão na B3 também se fazia só pra privatização a gente abriu até um mercado grande aí a B3 tá hoje com todos os leilões hoje leilão de rodovia amanhã leilão da CEDAR enfim mas não era a realidade então data room e aí o peer review dos nossos estudos meus engenheiros em São Paulo assim não tá tudo pronto todos os estudos estão ótimos aí o IFC subcontrata então alguém com credibilidade internacional pra revisar aqueles estudos dizer o estudo de demanda tá ok olha o de engenharia falta isso a gente avaliou você começa a ter fluxo começa a ter fluidez como um projeto internacional e aí dentro do projeto internacional responder então a sua pergunta vem a questão da participação dos fundos de investimento quer dizer do investidor mais propriamente seja ele nacional seja estrangeiro foi o primeiro edital que permitiu consórcio só de empresas estrangeiras né quer dizer que até então se fossem estrangeiras o leilão tinha que ter o líder tinha que ter uma empresa local então a gente fala olha dentro desse conceito o que a gente entendeu a gente tá licitando não uma obra mas é a prestação de um serviço então não tem razão de eu segmentar isso pra construção porque senão eu vou reforçar a mensagem de que eu tô contratando uma obra e não é isso é um serviço e é um serviço que pode ser prestado né quer dizer por qualquer empresa desde que ela tenha recursos que naquela época era o que era mais necessário né pensa você num país com falta de solidez fiscal vamos combinar que a nossa realidade hoje também não é tão diferente né quer dizer você precisava atrair recursos então a ideia foi justamente não a gente não via como possível o casamento de repente de um fundo de investimento imediatamente com uma empreiteira e tinha sim de pano de fundo a lava jato então a moral das empreiteiras né quer dizer também complicava ainda mais a gente falou olha não tem possibilidade desses caras casarem se a gente mantivesse essa atestação técnica que era o default para todas as licitações no Brasil não só em São Paulo até aquele momento a gente inviabilizaria a entrada singular de um investidor financeiro e mesmo a entrada em conjunto porque possivelmente o DNA não ia bater para permitir haver um casamento e reforçaria a impressão de que no fim o que importa é a obra quando na verdade o que importa era a prestação do serviço então eu acho que essa decisão foi uma decisão que foi amadurecendo ela não foi tomada no primeiro dia mas depois se viu como a melhor vamos dizer não digo talvez a única possível mas a melhor possível dentro do contexto que a gente estava vivendo e além disso preocupava bastante porque no bojo da lava jato você percebeu que a falta de regulação de transações de partes relacionadas ou seja a empreiteira com as concessionárias que faziam parte do grupo tinha dado origem a um conjunto vamos dizer assim de situações cuja governança era inadministrável então realmente não era uma boa prática naquele sentido então acho que esse foi o amadurecimento é evidente que a gente enfrentou uma resistência muito forte principalmente dos operadores a ABCR que a associação mandava vários ofícios o governador me ligava Carla estão dizendo que vai dar vazio a licitação estão dizendo que vai dar todo dia sim já não eu tinha uma ligação olha vai dar vazio e no fim quer dizer deu certo o padre aí o Júnior pode contar muito melhor que eu entrou e a partir disso você começa a movimentar a roda do mercado quer dizer desse modelo a gente não voltou mais atrás então em rodovias é um modelo vigente e aí você pergunta dos outros setores é uma discussão sensível naqueles setores em que um a corporação é muito forte então por exemplo mesmo imediatamente após a gente ter o modelo do centro-oeste que virou entre vias a gente tentou implementar mais ou menos a mesma condição na licitação da concessão da linha 5 do metrô e a gente não conseguiu a gente conseguiu suavizar os requisitos regulatórios mas veio essa discussão é muito complexa a operação eu particularmente não vejo dessa forma eu acho que no limite por quê? porque você tem o Instituto da Subcontratação qualificada como exigência na hora de assinar o contato então não é que não vai ter ninguém no consórcio que entenda e a ideia é o investidor vai saber escolher quer dizer aquele que vai desempenhar melhor a função porque ele está apostando o dinheiro dele nisso e eu acho que aí esse modelo já começa a dar frutos o próprio desenho do edital da SEDAI que tem aí esse projeto que é o maior projeto de saneamento enfim um projeto muito grande amanhã ele já migrou um pouco por aí na medida em que ele não exige mais o atestado de operação que limitaria a licitação aos quatro players nacionais você só tem quatro players privados com tamanho que poderiam bidar na SEDAI embora na prática provavelmente o resultado vai ser um pouco esse mas você foi para uma linha de atestação física pessoa física que integra um grupo então você podia contratar pessoas para montar o seu grupo e tendo recursos bidar então eu acho que assim para os outros segmentos ele vai ganhando corpo e onde ele vai enfrentar resistência vão ser naqueles onde a corporação em si seja muito forte que ela se sente um pouco desprestigiada como se o conhecimento não valesse a pena o que não é verdade mas eu acho que é um tipo de negociação que você acaba tendo que fazer caso a caso acho que é um pouco por aí obrigado Carla muito interessante eu acho que você falou bem a necessidade é a mãe da inovação nesse caso o contexto desfavorável acaba criando essa necessidade de buscar para outra solução mas essa questão do do contrato e como transferir isso para setores mais que teoricamente são mais complexos eu acho que também tem muita tem muito mito aí né eu acho que tem muito mito que a gente precisa quebrar em alguma medida muito obrigado quero passar agora ao Gilson olhar um pouco agora do outro lado né vamos olhar um pouco do lado do lado privado e eu queria perguntar Gilson obrigado primeiramente por estar aqui com a gente como foi a decisão né do Pátria de entrar nessa nessa concessão do Entrevias depois a gente viu que o Pátria continuou com bastante apetite aí entrou no lote da pipa que foi a maior maior concessão rodoviária do Brasil junto com o fundo né Fundo Soberano Singapura mas a minha pergunta é como como foi esse processo né do Pátria como o Pátria visualizou né todas essas inovações e decidiu entrar com algumas condições que como a Isadora descreveu muito bem foram favoráveis né a entrada mas outras que também a gente pode olhar e falar puxa foi uma decisão difícil por exemplo entrar com 50% de equity né que se a gente olha para os padrões internacionais e infraestrutura poderia ser alto e mesmo olhando no histórico do Brasil se a gente faz a conta no final o equity era muito muito menor né nos dos grupos que haviam ganhado concessões naquele momento então minha pergunta é como foi essa decisão qual foi o impacto dessa dessa entrada do ponto de vista de retorno do projeto e um pouco que você pudesse contar para a gente como funcionou essa decisão e quais foram os resultados e até eu tenho uma segunda pergunta se você tiver tempo é será que esses requerimentos ao mesmo tempo que eles favorecem a entrada de um fundo será que eles não podem limitar a ampliação dessa base quer dizer só com fundos que realmente possam entrar com equity nessa dimensão então só para você fazer uma reflexão nesse sentido por favor claro bem primeiramente agradeço ao BID a FGV em especial a Isadora pelo convite é um prazer estar com vocês acho bem legal a gente poder discutir esse caso em especial porque para nós também a entrevista foi emblemática eu acho que o próprio desenho da operação como um todo para nós foi diferente foi a nossa primeira incursão em rodovias e aí nós tivemos realmente uma preocupação bastante grande o que nós fizemos nós estudamos muito o setor antes de entrar e uma das preocupações isso que a Carla falou há pouco o professor Mário também é que era o ponto de entender primeiro o ambiente segundo a competição os requisitos técnicos que existiam e depois é claro essa história do contrato eu concordo com o professor e com a Carla também que o contrato melhorou muito se eu for fazer a comparação entre os contratos desde a primeira rodada até a quarta rodada considerando a PPP do meio até a quarta rodada que foi entre os dias eu posso dizer que a revisão ordinária é um grande ponto apesar de não estar porque eu sou regulado diretamente mas a previsão contratual para mim é um dos grandes diferenciais mas o ponto mais importante desse contrato a meu ver foi a matriz de riscos o artigo 19 que define a matriz de riscos bem regulada e que foi aprimorada e continua sendo pelo Estado para mim foi um dos pontos mais importantes a possibilidade de revisões extraordinárias em situações específicas isso tudo são pontos que são muito importantes no momento de uma decisão e nós analisamos muito isso a segunda coisa foram os estudos independentes para ser a base da informação a Carla falou do Brownfield veja é lógico que quando você vai analisar um projeto de envergadura de alta envergadura como esse eles estão falando de um projeto de 4 bilhões de investimentos em 30 anos dos quais os primeiros dois e meio que estão nos oito primeiros anos então você tem que ter certeza que o projeto vai ter capacidade de gerar fundos para isso então nós é claro analisamos muito os dados de tráfego então ser Brownfield ou parcialmente Brownfield vamos chamar de dizer assim tem um pessoal que me diz que não é nem Greenwood que é Yellow porque a rodovia já existe então Brown de um lado e Yellow do outro me permitia pelo menos enxergar parte do risco então a gente acha isso vencedor porque você sabia de uma parte razoável que era suporte a segunda coisa foram os estudos muito bem feitos Reinaldo na parte de engenharia era muito importante então além de olhar tráfego é claro que eu fui olhar engenharia e os dois juntos me davam o que fora os estudos já feitos pelo Estado rebatidos pelos independentes eu fui fazer mais um então nós fizemos três estudos para ter certeza dos números e ter certeza que o input que eu estava considerando no projeto era razoável para poder fazer o meu bid e é claro que isso daqui me daria um caminho de financiabilidade também ponto importante o ambiente econômico da época era muito complexo muito complexo as janelas inclusive do BNDES não eram janelas que permitiam que você olhasse o mercado e tivesse certeza de contrato nos momentos certos as negociações eram mais complicadas e você estava numa fase de mudança institucional janelas de mercado muito complexas quando o pessoal às vezes fala mas o preço poderia ser ser engenheiro de obra pronta é fácil vai lá na época e faz para você ver não dava o mercado só ia nesse preço e aí o que nós encontramos nós encontramos o seguinte um projeto bem estruturado na época o preço o all-in cost era quase BNDES praticamente a mesma coisa quando eu fazia o all-in de tudo considerando garantias etc porque o BNDES também naquele período e continua ainda existindo um pedaço que precisa de fiança então você colocava a fiança no jogo ficava muito mais caro quando você ponderava tudo isso o mercado de capital começou a se tornar interessante e aí nós fomos analisar as oportunidades dentro do mercado de capital primeiro o BNDES para esse lote centralista paulista não criou o financiamento específico como tinha as cartas dele para a época não tinha um específico para o lote centro-oeste tinha um geral e tinha um problema sempre teve um problema que era o cronograma de pagamentos lembre-se que o cronograma de pagamentos me chegava a um ponto que eu ia ter que sacar dinheiro do empréstimo para pagar os juros do próprio empréstimo então me criava uma situação de cronograma que era completamente louca porque eu ia sacar para pagar o financiamento nos primeiros oito anos que eu tinha obras grandes para fazer tenho obras grandes para fazer a Isabela falou bem aí são 211 quilômetros de duplicação dos quais hoje metade já foi estamos na metade do contrato metade já aconteceu um ponto importante quando a gente começou a olhar tudo isso nós chegamos à conclusão que o mercado aceitava um TaylorMate já que o projeto tinha suas fortalezas que eram tráfego parcialmente conhecido estar no estado de São Paulo regulação estabelecida e uma estrutura de engenharia também não tão complexa não tem túneis tem algumas pontes mas não tem túneis coisas mais difíceis da engenharia nós entendemos que dava para ir mercados de capitais aí caiu numa situação tinha que ter rating e o rating para vender mercados de capitais para os compradores institucionais por causa da legislação fundos de risco etc tinha que ser no mínimo da Boeim para isso eu tinha que pôr mais capital então não tinha jeito nos fluxos porque tinha um risco importantíssimo no meio disso eu tinha como toda concessão eu tinha que construir novas praças eu construí quatro novas praças mas eu comecei sem praça alguma porque o lado da Via Norte que era a concessionária anterior só entrou quase um ano depois portanto existia um risco era a primeira vez que o estado de São Paulo estava fazendo uma relicitação e a gente não sabia quando ia acontecer a entrega realmente efetiva tanto é que o nosso cálculo foi para março que era o cálculo desde o início nós só assumimos no final de maio e ainda tivemos a grande surpresa do eixo suspenso no dia 30 que foi um item hiper complexo para gerenciar mas de qualquer forma isso daqui era um outro risco que estava embutido então você tinha no momento de assumir o trecho norte que pagar a segunda parcela da outorga que nós pagamos a primeira vez e a segunda naquele momento e nós tínhamos um outro problema enorme que era o BNDES com um processo complexo o mercado de capitais ao mesmo preço falou opa acho que dá e aí começamos a discutir encontramos alguns issues que eram importantes e esse talvez seja um grande ponto para a gente avaliar sempre que era um problema de coros você ia fazer para qualquer situação uma debênture de longo prazo tem norma uma hora pode ter um problema como é que você ia chamar uma assembleia então não dava para ser o 400 para fazer pulverizar da mercado imagina uma assembleia de debênturistas com 15 mil pessoas nós vimos casos recentes o problema que deu em razão disso então nós falamos puxa também não pode ser isso tem que ser mais curto além de tudo os prazos para a realização da operação eram prazos curtos então a 476 ajudava em tudo isso do outro lado ficou o preço que podia ser um pouco melhor você podia ter alguma compressão mas faz parte do jogo então o capital e o funding tiveram essas duas características um os tempos para poder montar e outro o rating agora é importante dizer nós emitimos em reais e 30% da oferta quase 40% foi comprada por investidor internacional e entrou no Brasil Isabela falou bem a Isadora falou bem desculpa Isadora falou bem da história da demanda da demanda a demanda foi realmente duas vezes sendo que os internacionais entraram com muito apetite para fazer então nós tínhamos condição de fazer bem mais mas a conta do rating não ajustava com a conta da taxa e com o volume que colocasse então nós chegamos à conclusão mesmo que talvez Reinaldo não tão eficiente mas acabou saindo era uma contingência no momento se fosse hoje certamente o valor seria do leverage seria maior claro essa foi a dúvida que eu tinha quer dizer se já havia tanta oferta por que colocar tanto equity mas o rating é variável o rating é variável incontrolável e o tempo o tempo também impactou o tempo para apresentar propostas o tempo para fechar veja qual era o problema aqui você teve o leilão em março você assinou o contrato em maio junho no nosso caso começo de junho e assumiu em julho a partir daí eu podia começar a negociar eu tinha entre julho e o pagamento da segunda parcela da autórica eu tinha oito meses não dava tempo não daria tempo para ir por exemplo para uma operação que fosse uma operação que eu tinha que decidir entre BNDES e o BNDES tinha os tempos dele naquele momento tinha BNDES a negociação das garantias e depois a opção de fazer uma montagem então você tinha que simplificar o fluxo porque vocês sabem bem quem está no setor uma operação como BNDES é complexa demoraria aí oito ou nove meses para você estruturá-la mais garantias então eu também estava no limite dos tempos eu tinha que fazer uma opção e correr para essa opção para implementar se não 24 de março que era a nossa data de assunção inicialmente prevista não seria possível porque eu teria que pagar uma segunda cota de outorga então como é que eu ia pagar fazendo obra o dinheiro já estava indo e até o momento que eu ia ter um shortfall então eu precisava correr esse foi um dos grandes pontos a ele esse é um dos grandes pontos tempo não dá tempo para isso é mais bom nada obrigado Tarsila boa tarde Tarsila obrigado pela presença eu quero perguntar para você um pouco sobre sobre a situação atual você está agora no governo e você estava no AFP naquele momento então você tem o privilégio de ser protagonista nesses dois momentos como o governo e o governo do estado está sendo bastante proativo em novas rodadas de concessões a gente mencionou aqui o caso da PIPA o caso de mobilidade urbana linha 89 CPTM como está nesse momento essas inovações que a gente discutiu aqui no caso da entrevista como o governo de estado está trabalhando hoje quer dizer em que medida continua esse esforço o contexto é outro embora possa ser similar em alguns aspectos o contexto macroeconômico o contexto de mercado mas queria que você contasse um pouquinho onde vocês estão hoje e até que ponto onde vocês estão hoje está vinculado com essa evolução da entrevista boa tarde a todos boa tarde Rinaldo boa tarde aos representantes do PID a FGV aos panelistas que tanto estimo e admiro e respeito pelo histórico é um prazer estar aqui hoje é um prazer receber o PPP Américas o estado de São Paulo seu anfitrião do PPP Américas tenho certeza que será um evento muito interessante e acho que o esquenta ao qual a Isadora se referiu já vai ser um pouco sinalizador nesse sentido queria dizer que eu li o trabalho com muito prazer muita alegria por duas razões principais a primeira é que é um trabalho que oportuniza um rememorar de uma revolução regulatória que o estado de São Paulo à época teve a coragem a visão acho que as duas coisas associadas no momento de crise pensar e aí a Carla detalhou olha o que a gente precisa fazer precisa fazer isso vamos fazer e fez a visão associada com a coragem ela é importante porque aí já fazendo meu testemunho na época do lado de consultora isso permitiu um ambiente em que as ideias em que as sugestões em que as pesquisas os dados eram era um objeto de escuta tinha um eco no governo é óbvio que isso não era de um dia para o outro é óbvio que a gente pelo menos eu não sabia o quanto que a Carla na pele dela sofreu de resistências internas mas aquele ambiente dos técnicos que estavam trabalhando agência equipe técnica da subsecretaria e consultores podiam criar podiam trazer e ter essa possibilidade de um amadurecimento consolidado implementar essas inovações o segundo motivo pelo qual eu fiquei muito teve um prazer em ler o trabalho é que o trabalho os achados do trabalho eles reforçam uma convicção que eu que eu venho enfim tentando desafiar mas tenho confirmando ao longo da minha da minha experiência no sentido de que a boa financiabilidade de um projeto não está atribuída a um dois três pontos é um pouco desmistificar relações causais sobre o porquê que o projeto é financiável ou não é financiável os achados demonstram que o conjunto da obra este sim né redondo sem lacunas ou pelo menos com lacunas mitigáveis torna um projeto financiável então não foi o mecanismo cambial sozinho não foi a conta de partite não foi a locação de risco apenas não foi o data ruim mas foi tudo isso em conjunto né que possibilitou aqueles que estavam estudando a entrar e ter segurança e o tudo isso do ponto de vista regulatório naturalmente somado a um ambiente institucional né já seguro acho que foi o lugar ideal para fazer essa pequena regulação essa pequena revolução pequena não minha visão grande revolução regulatória num setor adequado com conferindo o respaldo para os estudos independentes né acho que tudo isso reforça um pouco minha ideia e minha convicção sobre que é financiabilidade e de certa forma talvez com o mundo e aí isso tenha me parecido bastante positivo pois bem então o que o governo de São Paulo faz hoje depois dessa da possibilidade de já ter um contrato nessa qualidade de padrão internacional o governo de São Paulo está tentando aí espraiar essa qualidade para os demais setores e realizar o que o professor Mário Língue colocou que são as melhorias incrementais né eu acho que isso isso ocorre com maior ou menor escala a depender do setor então a Carla colocou olha não tinha data ruim de projetos hoje a gente tem data ruim de projetos de parques né projetos pequenos que às vezes com capas ou de balsas ah não tinha documento em inglês todos os projetos hoje tem isso é uma premissa né a gente não precisa brigar mais por isso então essas pequenas coisas que à época pareciam bastante inovadoras hoje são meio que dados então fica um pouco mais assim o grau de mudança hoje vai vai alterar a depender do setor no setor rodoviário vocês viram que em Pipa assim aproveitando de toda a consolidação regulatória que já existia ali em rodovias Pipa avançou imensamente por exemplo na parte de inovações tecnológicas bom a gente já tem um contrato bacana agora a gente pode pensar em IREP a gente pode pensar em BIM a gente pode pensar em fazer a primeira rodovia carbono zero a gente pode pensar mesmo dentro da regulação na possibilidade de um estado se autolimitar ainda mais sob o ponto de vista de modificações unilaterais para investimentos adicionais então era 15% passa para 10% agora em linhas 8 e 9% vão passar para 5% e vão então confirmar que não dá para o estado fazer mudanças sem o consentimento da concessionária porque isso tem todo o impacto de financiabilidade o professor Mario Wenger falou de indenização olha entre vias colocou lá a metodologia de indenização suprindo ou customizando contratualmente a síntese o fato de a legislação ser muito singela pois bem agora a gente enriquece essa metodologia de indenização contemplando por exemplo inclusive as autórgues dentro em todos os casos exceto na caducidade ou a gente vai olhar para a extinção antecipada e dizer olha por que não a rescisão também ser objeto de arbitragem enfim são pequenos incrementos que vão surgindo e que vão sendo replicados para os outros setores mas aí eu vou dizer que de fato há dificuldades mesmo para esse avanço ser mais profundo em alguns setores no caso que a gente acabou de fazer o leilão da linhas 8 e 9 embora de fato tenha utilizado um grau de qualidade proveniente das rodovias e com alguns desses incrementos que eu falei para vocês não foi possível por exemplo liberar a parte de operação técnica para uma qualificação pessoa física eu pessoalmente briguei muito aqui no governo o Carlão já soube ter muito mais empatia com você briguei enormemente porque eu achava que era um passo a ser dado tudo bem fizemos o passo da subcontração qualificada isso já existia em rodovia fizemos isso é possível mas hoje houve uma resistência clara no setor em relação a isso tivemos do ponto de vista de competição um leilão histórico porque foram quatro nesse setor isso é bastante relevante mas eu acho que era uma lacuna que eventualmente nos próximos projetos a gente o governo quem estiver aí na lógica de continuidade consiga superar e abrir ainda mais o mercado e diversificar ainda mais esses licitantes então acho que eu vou parar por aqui depois a gente pode falar mais um pouco obrigada gente mais uma vez um prazer obrigado Tarsila vou voltar para o professor Mário e aproveitando o tema que o senhor comentou no começo e que foram discutidos depois que é a questão do reequilíbrio econômico indenização que a gente está conversando e pegar um tema específico que é o famoso acordo tripartite que estava previsto no caso da concessão da entrevias não foi utilizado e depois o Gilson pode até comentar não foi efetivado mas estava prevista e basicamente estabelece um canal direto entre o poder concedente e o financiador no caso de incumprimento de alguma de alguma cláusula então minha pergunta é como como o senhor vê a aplicação do acordo tripartite no Brasil se pudesse descrever um pouco concretamente o que é esse acordo e aí vou usar outra das minhas analogias infames aqui será que o acordo tripartite é a cabeça de bacalhau como a gente diz lá no interior de São Paulo eu sou no interior de São Paulo só para que a gente sabe que existe mas nunca viu então o que falta e se eu pudesse descrever um pouquinho o que significa esse acordo tripartite que é um dos instrumentos que a gente vê aí que os investidores podem estar interessados bem rapidamente porque sobre o acordo tripartite certamente a Carla da Marcela vão falar muito melhor do que eu e o Gilson vai também trazer aqui a visão de quem se viu diante da decisão de aceitar ou não aceitar que era uma opção na celebração do acordo tripartite quais foram os fatores que pesaram na decisão de acabar não celebrando o acordo tripartite que foi oferecida pelo governo do estado de São Paulo o acordo tripartite como o próprio nome diz aqui tem três partes ele institucionaliza contratualiza portanto institucionaliza uma relação que em princípio ela não existe por força da lei que é entre o financiador daquele projeto de infraestrutura e o poder concedente e o poder concedente porque a relação é entre o concessionário e o poder concedente e depois entre o concessionário e o seu financiador então fica faltando um vértice do triângulo que é uma relação institucional contratualizada entre o financiador e o poder concedente tem uma série de vantagens isso porque quem financia um projeto quer saber se o concessionário está performando bem está sob alguma ameaça do poder concedente foi notificado de alguma coisa e se as coisas não andam bem e aquela concessão precisa ser reestruturada o financiador tem total interesse em manter o projeto respirando porque é ele que vai pagar vai gerar os recursos recebíveis para pagar o financiamento então nesse momento de estresse o financiador ter de fato algum tipo de apoio já previamente estabelecido no âmbito desse acordo por parte do poder concedente é muito importante é algo que quem olha é muito positivo por que não aceitar essa oferta aparentemente não tem ônus mas sem dar spoiler aqui para o Gilson eu queria só fazer um comentário adicional o acordo tripartite ele é ele é uma criação externa quer dizer ele foi importado para o Brasil foi importado ele foi tropicalizado ele ele não está previsto na legislação brasileira mas a legislação brasileira como eu disse na primeira parte da minha intervenção ela é bastante aberta ela dá espaços para você inovar nesses campos mas ela é uma importação ela é uma importação de países onde o financiador tem um envolvimento muito maior com o projeto financiado do que tem no Brasil entendeu e é por isso que lá fora é mais fácil fazer um recorte do que aqui no Brasil porque o financiador não fica sentado ali em berço esplêndido demandando garantias corporativas e sem se preocupar muito e ficar monitorando o projeto analisando o projeto monitorar o projeto dá trabalho gente precisa ter equipe tem custo para esse negócio aqui não é agora você pega por exemplo um agente fiduciário que celebra um acordo tripartite pode celebrar pode celebrar claro mas se ele celebra o acordo tripartite ele está chamando para si uma responsabilidade de exercer o monitoramento e de tomar decisões que como o Gilson falou se for depender de assembleia de eventuristas ele não vai conseguir a maioria para isso então tem que inverter a deliberação a deliberação tem que ser de vetar e não de aprovar isso aqui foi o Gilson que chamou atenção para esse ponto então assim tudo bem acordo é positivo mas ainda vai demorar um tempo no meu modo de ver do contexto brasileiro especialmente dos financiadores no modelo que não tem concorrência o BNDES é o único financiador de longo prazo aí você tem o mercado de capitais que é outra estrutura então lá fora não lá fora tem muita linha de longo prazo tem muita competição então o acordo tripartite acaba fazendo diferença inclusive para determinar não só a bancabilidade mas a taxa do financiamento então eu acho que é uma questão de tempo Reinaldo e eu minha recomendação eu insistiria nisso sim uma hora vai dar certo tá obrigado professor Gil você quer comentar Carla vocês querem comentar alguma coisa disso eu se eu puder fazer um comentário só para completar o que disse o professor e é claro por favor depois usem da forma que melhor acharem vejam eu concordo com o professor que é um belo instrumento mas aqui eu entro em dois pontos importantes eu acho que hoje com relação a base das informações um contrato bilateral o acordo funciona muito bem um contrato bilateral vai dar a condição realmente do terceiro entrar em alguns detalhes o contrato BNDES já estipula muita coisa de informação obrigatória que você tem que manter tudo mas o professor levantou um ponto importantíssimo a gente está falando de usar mercado de capitais o acordo tripartite assinado com fiduciário vai gerar um custo tão grande para ele ter uma estrutura de acompanhamento e uma responsabilidade objetiva tão grande que eu não sei se ele vai aumentar mais o custo da transação porque você vai ter um agregado novo aí para ele acompanhar do que ele vai ajudar porque qual é o grande problema aqui veja professor sem tirar qualquer mérito do acordo me coloco na posição de financiador também mas eu entro exatamente no contexto de dizer um a responsabilidade do fiduciário se torna muito grande dois isso pode aumentar o custo de transação três na época nós não usamos porque não dava tempo nem de discutir o acordo dado a tudo que aconteceu mas de qualquer forma eu entendo de como o produto sim se o mercado se expandir isso pode ser um diferencial entendo pessoalmente falando que isso pode ser um diferencial mas mais uma vez talvez não seja a forma adequada de fazê-lo quando vai a mercado de capitais se ele buscar uma outra forma para não deixar a responsabilidade toda na mão do fiduciário que sem sombra de dúvida vai precisar cobrar por isso então acho que esse é o ponto só para pensar obrigado Gilson vou passar para a Carla vou fazer outra pergunta Carla se você quiser comentar sobre isso também fique à vontade eu quero perguntar para você a questão dos bancos de desenvolvimento incluindo o BNDES que tem frente a esse movimento de entrar mais na estruturação de um portfólio de projetos o BNDES especificamente tem saído um pouco de oferecer taxas subsidiadas e focando mais tanto na estruturação do portfólio como por exemplo mecanismos de melhora creditícia como podem ser as garantias parciais e aí eu incluo o BNDES o BID mesmo as multilaterais ou bancos regionais nacionais como o BDMG por exemplo então como você vê esse movimento dos bancos e qual o valor agregado que eles podem continuar tendo nessa equação que a gente está discutindo aqui vamos lá Reinaldo eu acho que assim a participação dos bancos de desenvolvimento sejam nacionais como você citou sejam os próprios internacionais ela é fundamental você vê que muito do que a gente contou veio por meio desse trabalho que era do IFC tinha a facility com o BID o BNDES essa busca de inovação no modelo de concessão IPPP o Estado o Poder Público da Estado Município União ele sente a necessidade ele sabe dos problemas mas talvez nem sempre ele saiba de soluções ou ele vai tentar inventar roda o que não necessariamente é bom principalmente se você estiver pensando em soluções internacionais então não vamos trazer jabuticado então esse papel que vem eu acho que da estruturação no primeiro momento é fundamental principalmente por essas razões mas também no financiamento que é o core dos bancos não vamos viver de estruturar só eu acho que traz primeiro você viu no ponto quando o Gilson começou a falar que o BNDES não tinha à época um financiamento específico para o modelo para o case entre vias e daqui a pouco ele está tirando dinheiro de financiamento para pagar juros então isso não faz o menor sentido então eu acho que aí o que cabe é como os organismos multilaterais tem o financiamento da infraestrutura como uma dos mandatos quer dizer naqueles projetos que por alguma razão são entendidos como prioritários é tentar trazer quer dizer combinar o fluxo de pagamentos enfim os indicadores e tudo mais com aquilo que está no caso específico do contrato e isso acaba exigindo um pouco de expertise que como como foi colocado antes acho que pelo Mário pelo Gilson não é tão trivial mas que os multilaterais tem o BNDES também tem porque financia então tem o seu especialista líder em saneamento o seu especialista líder em transporte em geral gente super competente quer dizer que tem condição de fazer um pouco desse depar e criar produtos específicos e nessa linha dos produtos específicos eu acho que tem dois gaps que precisam ser cobertos de alguma forma que ainda tem que é o financiamento em moeda local barra risco cambial quer dizer então assim a grande discussão e eu nunca nunca vou esquecer num dos roadshows que a gente fez teve uma vez no caso de rodovia a gente passou um dia num hotel na Espanha em que a gente teve oito reuniões na mesma sala na correria com a turma do UFC e era comum era recorrente o comentário que era olha enquanto o financiador foi do BNDES em moeda local com as exigências que a gente tem e que a gente não consegue cumprir porque a estrutura de um player internacional não combinava com a estrutura de garantias que o BNDES exigia não tem como entrar quer dizer então o risco do BNDES ou de qualquer financiador nacional de fazer o crowding out é justamente isso ele é tão vantajoso em moeda local e exige determinado perfil de garantias que um cara de fora não dá conta de atender que aí você fecha o mercado quer dizer tem que ser o oposto disso quer dizer então eu acho que os bancos de desenvolvimento eles tem setores prioritários talvez hoje nem seja mais rodovia porque rodovia já consegue acessar mercado de capital você vê isso muito mais comum hoje por exemplo em saneamento básico em mobilidade urbana que são setores que são mais dependentes de um capital talvez menos agressivo então eu acho que nessa linha de desenvolver então além de desenvolver produtos específicos é uma discussão um pouco mais firme da questão do risco cambial a gente em São Paulo resolveu naquela medida do colchão dentro da outorga variável mas era uma solução pontual e específica para aquele modelo numa PPP não dava para aplicar então está faltando no mercado uma solução para risco cambial eu acho que isso podia ser uma das discussões que a ser travada já está sendo na verdade isso não é algo inédito obviamente pelos multilaterais e a segunda questão que me preocupa e a gente tem aí por exemplo o leilão da CEDAI amanhã agora é suspenso daqui a pouco acho que não mais suspenso então assim variando ao longo do dia é a cobertura do risco político regulatório Brasil vamos combinar que não é exatamente o país a gente brinca com aqueles memes hoje tem com qualquer risco fácil médio difícil o Brasil o Brasil está lá embaixo ele é mais difícil do que todo o resto então um tipo de auxílio para avaliação e cobrir os riscos políticos regulatórios então assim uma lei nova que traz uma dispensa de cobrar tarifa para determinada fatia da sociedade ou encampação da linha 4 como disse o professor Mário antes então esse tipo de coisa quer dizer alguém está aqui vai ter uma condição melhor de entender mas mais do que isso o selo de ter aquele seguro vamos chamar assim com o multilateral é muito forte com o banco de desenvolvimento é muito forte porque é o mesmo sujeito para quem uma agência reguladora e o governo do estado vai recorrer seja por empréstimo seja como para auxílio de advisory então eu acho que o papel dos bancos de desenvolvimento tem uma avenida gigantesca para explorar nessa linha no advisory no desenho de produtos específicos no risco político regulatório no risco cambial e acho que tem acima de tudo essa oportunidade de inovar é muito difícil inovar se não tiver um player como esse quer dizer a gente quando está no governo quer dizer o seu CPF que está em jogo aquela discussão toda isso dificulta a inovação o governo infelizmente ainda é um ambiente hostil a inovação e aí você ter a parceria de um multilateral como o BID tem sido de forma muito efetiva pelo menos aqui em São Paulo já apoiou muita coisa faz toda a diferença então quando a Tarsila falou poxa aí migrou para as inovações tecnológicas e tudo mais isso vem de fora e você tem um peso muito grande de ter o apoio de um banco de desenvolvimento na proposta dessas soluções então enfim eu acho que tem muita coisa para fazer junto e o tripartite não é cabeça de bacalhau mas é isso eu acho que ele é algo a ser amadurecido quer dizer como falou o Gilson e o professor Mário antes a Tarsila lembra quando a Tarsila apresentou a Tarsila que a gente viu do modelo britânico lá não tinha um BNDES financiando aqui não fazia o menor sentido o tripartite o BNDES ia fazer step in não fazia o menor sentido quer dizer hoje é mercado de capitais e isso aos poucos vai ampliando mas de fato ele traz risco e ele dá trabalho para o financiador não é todo mundo que vai topar enfim mas os organismos multilaterais também podem fazer esse tipo de suporte em geral eles até têm um preparo adicional para colaborar enfim vários desenhos possíveis aí eu acho que um pouco mais à frente a gente vê esse desenho do tripartite implantado muito obrigado vai a dica aqui para a Carolina que está liderando a estruturação do trem intercidade lá Carol aí já temos várias ideias para inovar nossa nem me fale eu estou me sentindo estou escutando e escrevendo para todo mundo aqui das equipes não só para esse projeto do TIC mas também para os projetos que a gente está estruturando no Peru quando você falou dessa questão a gente está estruturando um projeto de hospitais quero conversar com você Carla como você vê desse requisito técnico obrigatório ou não para um setor tão complexo como o hospitalário então acho que a gente vai ter que conversar porque essa é uma dúvida que a gente está tendo nesse exato momento lá legal eu quero falar com a Tarsila agora e depois a gente está a gente está oito minutos sete minutos e depois eu queria fazer uma pergunta final para todos vamos ver se a gente consegue Tarsila eu queria que você falasse rapidamente do papel do regulador a gente vê que a Artesp tem um papel teve um papel fundamental na entrevista e bem tendo um papel fundamental muito sempre elogiada então eu queria que você explicasse um pouco discutisse um pouco o papel da Artesp e do regulador em geral nesse contexto que a gente está discutindo aqui faz até um crítico parece uma coisa meio antiga um museu de novidade a gente tem que ficar reforçando a importância de ter agências reguladoras independentes fortes, autônomos e técnicas uma coisa assim a gente via isso estruturando o projeto enquanto consultora e do lado do governo se você não tem você pode ter a melhor ideia do mundo não será implementado e não terá a credibilidade para o mercado diante do mercado a gente sofreu bastante isso no caso de mobilidade da linha 8 e 9 porque era um ponto crítico do mercado olha não tem agência reguladora como é que faz e também não dá tempo para fazer daqui para o leilão acontecer então a gente teve que criar toda uma estrutura de verificador independente não apenas para auxiliar o governo para fiscalizar mas cujos regulatórios conseguiriam ser autoexecutáveis autoimplementáveis independentemente de as partes terem divergências ou não isso foi uma forma de mitigar a falta de um regulador que é tão importante para que esses projetos sejam considerados robustos aí voltando para o lado quando um regulador é positivo ou bom o quanto que a gente consegue avançar em inovações a gente falou da revolucidade nas questões regulatórias questões de inovações tecnológicas que BIPA trouxe já nessa linha de continuidade um regulador que consegue desenvolver ideias com desconto por usuário frequente que ajuda muito politicamente também o governo e ajuda a implementar de forma a política tarifária módica modicidade tarifária que não se confunde com populismo tarifário isso depende de gente que conheça e que desenvolva essas ideias agora a gente está com um projeto que está muito maduro para sair que é o projeto do litoral que traz uma inovação muito interessante apoiado pelo IFC que diz olha isso aqui é importante fazer isso e o governo topou que é a lógica de uma banda de demanda o risco de demanda ser soberano prevalecendo sobre quaisquer outros riscos para que na hipótese de a demanda cair independente do seu fato gerador digamos assim o concessionário vai continuar sendo contemplado por aquela por aquela por aquela por aquela perda de receita justamente olhando um regulador que conhece as peculiaridades do que significa a flotação de receita do que significa a discussão de reequilíbrio quando fica aquele conflito de risco aí aconteceu a queda de demanda é risco do concessionário mas essa essa queda foi só demanda foram outras coisas quer dizer essa essa capacidade de discernimento de compreensão sobre como acontece a execução do contrato nos fornece instrumentos e argumentos suficientes para avançar e pensar por exemplo por que não em banda de demanda em rodovia porque agora a gente está em outra fase os projetos precisam ser customizados em função do seu contexto e do seu ativo então no caso do litoral é muito crítico a linha que a gente vai passar por cidades uma atrás das outras a implementação a gente já está saindo da excelente estratégia de portfólio nesse caso a gente sai da estratégia de portfólio de ativo maduro com incorporação de rodovias gerenciadas pelo DR aqui é tudo novo é yellow tem rodovia mas sem pedágio e sem essa compreensão então assim a proteção de demanda veio acho que vai estar sendo bem recebida para o mercado é uma questão de financialidade importante mas na minha visão não teria sido implementada se não houvesse o respaldo e a compreensão do regulador muito obrigado Tarsia a gente sobre a contrapartida a gente continua insistindo tem todos os projetos que estão aqui vai aparecer essa cabeça do bacalhau a gente chegou no final infelizmente o papo está muito bom eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos eu acho que a gente aprendeu muito aqui hoje vendo esse caso parabéns a Isadora e a equipe por estruturar esse estudo obrigado a vocês pela participação e parabéns também por todas essas inovações que vocês foram responsáveis seja no governo seja seja no setor privado e eu quero passar a palavra para o Gaston para finalizar nosso evento e espero que a gente se encontre de novo muito obrigado Reinaldo muito obrigado aos membros do painel foi muito muito interessante eu gostei demais queria somente recordar a gente que próximos meses estaremos começando a chamada o concurso para os novos papers para o ano 2022 da rede PPP então fiquem atentos às redes sociais que vamos estar buscando para continuar o trabalho juntos um bom dia e nos vemos próximamente até mais obrigado obrigado pessoal tenha um bom dia bom dia obrigado bom dia pessoal muito obrigado bom dia parabéns bom dia bom dia tchau